Aceitei o desafio! Hoje vamos tentar sobrevivermos a um ataque de Megalodon gigante. Só que não é um Megalodon comum. É um Megalodon com a cabeça do Demon Gorgon, galera. Isso mesmo. Se vocês quiserem me ajudar a desvendar esse mistério, chega deixando o like, se inscreve no canal se vocês ainda não for inscrito e vamos comigo nessa jornada! Galera, eu estava assistindo televisão nesse exato momento e acabei de ver no noticiário que está acontecendo coisas muito estranhas na nossa praia da cidade de Los Santos. E só quem pode salvar é a gente, né? Eu vou dar uma olhada aqui fora. Eu percebi que as nuvens estão cobrindo a nossa cidade e está caindo partículas muito pequenininhas. E eu estou desconfiado, galera, porque está muito estranho, porque isso não é neve. Como assim? Não entendi. Uma partícula muito esquisita. Parece até a cidade de Hawkins, né? Que é a cidade dos Stranger Pinks. Vamos olhar lá como é que está a nossa praia. Vamos olhar aqui a nossa vista. O que é isso, galera? Galera, meu Deus do céu! Está realmente acontecendo uma coisa muito estranha, galera. Não me diga. Que parada medonha é essa? Para quem não conhece, esse é o devorador de mentes, galera. Mentes, galera. Isso mesmo. Do mundo invertido. Mano, eu vou ter que ir até a praia para resolver essa parada. Vamos ver o que está acontecendo, né? Qualquer coisa, vamos passar o serofilo nesse bicho. Só que não vai ser nada fácil. Eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês comentem aí, galera. E eu não vou a pé, não, filhão. Olha só o carro que eu trouxe para essa missão. Legal e bonito. Né? Para quem assistiu o outro vídeo, eu consegui roubar esse carro aqui. Eu sou ladrão, rapaz. Que foi o mistério que a gente desvendou de outro... Eita, preula! Está muito forte o carro, galera. Pronto. Eu diminuí a velocidade do carro, né? Porque do jeito que estava, não dava nem para controlar. E é difícil controlar um carro monstro, galera. Vocês pensam que é fácil, mas não é não. Vocês lembram quando eu roubei esse carro e atravessei o mapa do GTA? Não. Parece que só eu estou vendo esse monstro. Mano, está os pedestres, os carros. Era para estar mal calços. Olha só o tamanho desse bicho, galera. Se isso aqui aparece na minha cidade, eu não vou lá para fora de jeito nenhum. Mentira. Lógico que eu vou, mano. Eu sou apelão demais. É mentira, mano. Eu vou aqui no pier, porque no pier é melhor para a gente ter uma visão melhor, né? Do que está acontecendo aqui no perímetro. O que é aquilo ali? Nossa, eu nunca tinha visto essa ilha. O que está acontecendo aqui, galera? Alguém pode me explicar? Mano, eu vou perguntar para esse cara aqui o que está acontecendo. Beleza? O cara está saindo voado, velho. O que foi? Não quero conversa. Não quero conversa. Vem aqui. Oxi. O cara não quer falar comigo? Ah, então está, né? É, está bom. Opa, espera aí. Vamos pegar a Sniper aqui. Meu Deus, o que é isso? É um exército de Demongorgon, galera. Estão empestando aqui a nossa cidade. Eu vou dar um tiro nele. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu estou no campo aberto. Tive uma ideia. Tive uma ideia muito top. Será que vai fazer Kabu? Vamos lá, segura. Segura. Nossa, que cabaço eu fui. Cabassauro. Segura. Nossa, eu consegui pegar bastante Demongorgon. Strike neles, virão. Foi ser alfino em todo mundo. Não corre para ir, mulherada. Não corre para ir. Não, não faz isso, não. Vamos invadir essa ilha. O que está acontecendo? Vamos ver. Eita, eita. Isso. Toma ali. É chumbo grosso nele. Eu escutei barulho de tiro. Não vai ficar assim não, filhão. Ah, pensa que vai ser fácil, é? Tem uns que estão correndo. Está correndo por quê, filhão? Ih, está em choque, né? Ele lembrou da última vez o que eu fiz com ele no outro vídeo, né, galera? Vocês todos lembram, né? Olha, tem outro Demongorgon correndo lá no final. Toma ali. Olha, tem outro ali, ó. Toma ali. Chumbo grosso, filhão. Toma ali. Eita, não estou conseguindo pegar ele. Estão tudo fugindo. Bando de frangote. Ô, eles estão... Opa, opa. Estão escutando corajosos. Ah! Tem corajosos aqui, galera. Eu não vou ficar de touca aqui, não. Eu vou atacar Molotov neles. Porque, para quem não sabe, o Demongorgon odeia fogo. Ai, ai. Eita, galera. Como é que eu vou passar aqui? Está pegando fogo, bicho. Pera aí. Todo mundo sabe que assistiu a série. É até um spoiler, né? O Demongorgon odeia fogo. Eu fui tacar fogo na madeira. Mas é burro. Ih, o fogo vai todo se espalhar aqui. Agora eu não vou conseguir passar. Ei, corre, 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 corre. Ai, ei. Ai, estou tomando tiro. Estou tomando tiro. Ai, estou tomando dano. Toma ali. Bicho feio. Toma. Bicho papão. Ai, ai, ai. Ai, não, não. Nossa, estou pegando fogo. Levanta, Franklinzinho. Levanta. Corre, corre. Ai, 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 não. Caraca, mano. Como é que o Franklin está resistindo a esse fogo? Segura. Toma ali fogo. Toma aí, ó. Aí, ó. Toma o xarofo porque é bom para tosse, galera. Nada melhor do que usar fogo contra a Demongorgon. Olha lá, olha lá. Nice. Essa era o fino. Tem... Opa, o que é isso aqui? Vamos pegar esse barquinho aqui para nós fugir. Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui. Olha, eu vi um Demongorgon embaixo d'água ou é impressão minha? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que é, galera. É um Demongorgon ali? É sim. Olha, galera. A gente não tem muito tempo para ficar embaixo d'água. É um Demongorgon. Ah, eu não acredito, galera. Ai, eu lamento falar para vocês, galera. Você sabe muito bem o que acontece. Quando uma criatura cai na água daqui do meu GTA, parece que toda criatura que cai cai na água acaba se misturando com a genética. Olha aqui, ó. Tem dois corajosos andando de jet ski. Sai daí! Meu Deus, velho. Como você é burro. Beleza? Vamos dar uma voltinha aqui, galera. Vamos ver se a gente encontra alguma pista. Eu tenho quase certeza que o DNA do Demongorgon acabou caindo em algum tubarão. E vocês sabem muito bem o que acontece, galera. Essas criaturas acabam misturando o DNA com o Megalodon e acabam transformando em um Demongorgon. Um Megalodon. Isso eu não pago nem para ver, galera. Eu prefiro pagar para não ver, galera. Porque vai ser muito tenso se a gente tiver que enfrentar uma criatura dessa. Vamos mergulhar aqui para ver se a gente encontra alguma pista, né? Show, galera. Coloquei aqui para a gente mergulhar. Vamos mergulhar, Franklin. Vamos lá, vamos lá. Vamos usar aqui uma poção para poder a gente ficar nadar mais rápido. Opa, o que seria aquilo ali, galera? Ah, não acredito, galera. Vocês lembram daquele vídeo onde eu roubei o carro do Demongorgon. Isso aqui é um portal, galera. Direto para o mundo invertido, galera. Ah, eu não acredito. Então, se há um portal, há criaturas do mundo sombrio do Stranger Things. Que eles estão vindo aqui para a cidade de Los Santos, galera. Ai, meu Deus. E é justamente na água, para melhorar a situação. Galera, vamos ficar ligeiro. Que barulho é esse? Meu Deus do céu, gente. Ai, eu não acredito. Eu vou subir, galera. Eu vou subir. Cadê o nosso barquinho, galera? Nada, Franklin. Nada. Nossa, Franklin parece um peixe desesperado, galera. Isso. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Vamos usar o nosso drone aquático. Vamos ver o que é isso aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, galera. É um megalodon, galera. Um megalodon com a cabeça do Demon Gorgon. Olha só o tamanho do dente desse bicho. Se ele dá uma bocanhada na gente, a gente está... Não vou falar isso aqui, mas a gente está fofo, galera. Ai, meu Deus. Ai, ai. Galera, eu estou todo machucado, galera. Olha só como é que está a situação do nosso Franklin. Vamos pegar um jet ski, galera. Vamos pegar um jet ski aqui. Mano, conseguimos correr. Meu Deus do céu. Olha só a situação. Eu não estou suportando mais. Cara, eu não sei por que eu estou rindo, galera. Ai, caraca, velho. Estamos todos machucados, velho. Sai da água. Olha só o tamanho desse bicho, galera. Ele está atrás da gente. Estou lascado. Ai, ai, foge, 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 foge. Ai, ai. Nossa, vai pegar num barco. Não, não, não vai pegar no nosso jet ski, não. Não vai. Olé, hoje eu estou bom. Vamos rampar aqui e vamos olhar no ar. Ele aqui. Caraca, a gente não conseguiu rampar muito bem, né? Vamos ver se a gente consegue rampar de novo. Aqui. Que isso? Que isso? Oxi. O jet ski virou do nada. Eu sei quem é. É ele. É o devorador de mente que está controlando a mente do meu jet ski. Eu não sei se um jet ski tem mente, né? Mas pelo jeito deve ter. Não. Ou ele deve ter hackeado aí o computador aí. Toma ali. Toma ali. Não cata nele, galera. Ai, vai ser difícil. Caraca. Meu Deus do céu. Caraca. O bicho está vindo. Olé. Você não vai pegar a gente. Olha, ele está nadando. Ele vai pegar impulso. Não, 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 não. Não vai cata na gente, não. Ai, ele está se aproximando da gente. Nossa. Olha o bicho que ele está se aproximando. Não. Ele vai ser engolido em três e dois. Não. Ai, não. Ai, caramba. Ele destruiu o nosso jet ski, galera. Ele acha que eu estou no jet ski. Que burro. Deixa ele achar que a gente está ali e vamos fugir para algum lugar salvo, né? Vamos pegar mais um jet ski aqui. Pegamos mais um jet ski aqui. Vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos lascar tiro nele. Toma, ele filhão. Ele não conseguiu destruir até agora. Vem. Caraca. Ai. Nossa. Ele destruiu o nosso jet ski. Agora ele vai atrás da gente. A gente estava usando de distração. Agora ele quer pegar a gente. Feroz. Corre, corre, BH. Corre, BH, pelão. Conseguimos fugir aqui para a areia. E olha só quem está lá, galera. O Megalodon Demongorgon. A gente vai solicitar ajuda. A gente solicitou uma ajuda. Só eu não sei quem é. Eita. Olha só quem está aqui, galera. É o Cartoon Cat, galera. O nosso amigo, né? Amigo depois que eu consegui detonar ele, né? Olha só, galera. Ele está seguindo a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe aí na garupa. Vem. Ele não sobe na garupa? Eu não quero. Olha, ele anda na água. O Cartoon Cat, ele vem na água. Vem aqui, Cartoon Cat. Vem me ajudar. Vamos lá, galera. Vamos ver se ele é tão bom assim. Ele vai conseguir pegar o Cartoon Cat. Ai! Ai! Não, não! Não! Ah, que droga, velho. Cartoon Cat, você não fez nada para me ajudar, mano? Que isso? Ai, vamos lá. A gente está sem bagulho aqui para respirar embaixo d'água. Vamos chegar bem próximo ali. Vamos, vamos. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele nadando mesmo. É o jeito. E o Cartoon Cat não ajuda. Cartoon Cat, quer saber? Passa a sua skin para mim. Passa os seus poderes para mim. Que eu enfrento ele. Já que você é muito fraco. O maluco é brabo. Pronto, galera. Conseguimos virar o Cartoon Cat, né? Nada melhor do que virar um NPC para enfrentar esse inimigo poderoso. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás dele. Toma ali. Caraca. Nossa, a gente foi mordido, galera. Foi mordido. Toma ali. Toma ali, bicho feio. Nossa. Não estou conseguindo ver nada, mas beleza. Vamos ver de longe. Vamos ver com o nosso drone. Eita, ele está pegando a gente. Eles conseguem escutar o barulho daí, né? Olha aqui o nosso jet ski. Ele destruiu o nosso jet ski. Vamos testar aqui os poderes que está complicado, galera. Ah, ele está sendo... Vamos tentar sugar ele. Será que é... Dá para a gente sugar ele? Vamos tirar aqui de câmera lenta. Eita. Vamos conseguindo sugar ele. Nossa, está tudo bugado. Não consegui entender nada. Mano, vamos ter que solicitar mais ajuda. Eu nunca solicitei tanta ajuda para poder pegar um megalo... Ai, ele está quase matando a gente. Nossa, ele vai matar a gente. Foge. Foge, Cartoon Cat. Ai, ai. A gente está com pouca vida. Foge. 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 Parece um peixinho. Ele... Ai. Ai, ele vai engolir a gente. Cadê? Mano, cadê o Homem de Ferro ajudando a gente? Só eu estou fazendo um trabalho pesado? Cadê ele? Cadê ele? Conseguimos... Nossa. Galera, a gente conseguiu sugar para dentro do nosso corpo o... Simplesmente o Megalodon, galera. A gente conseguiu enfrentar ele. Vamos procurar o corpo dele? Porque o corpo dele deve estar por aqui. Eu acho que ele deve ter ido lá para a areia, galera. Vamos lá. Olha só isso aqui, galera. É o corpo do Megalodon Demongorgon. Olha só isso aqui, galera. Olha quem está aqui com a gente. O Iron Man Zombies ajudando a gente. E o outro que não fez nada para ajudar a gente. Olha aqui. É o corpo dos outros Demongorgon. Olha só o cadáver desse Megalodon. Ele tem uma rachadura aqui embaixo. Olha as nadadeiras dele, galera. As barbatanas. Vamos ver a barbatana dele. Olha os dentes desse bicho. Vamos ter que chegar bem perto aqui. Toma ali. Agora ainda não dá para a gente atacar ele. Nossa. A gente está devorando o nosso amigo. Vem. O bicho está com fome. Vem. Vem. Não dá. Ixi. Mancado. O cara ajudou a gente. Acabou engolindo ele. Mas beleza. É. Tá bom. E é isso aí, galera. Capturamos um Megalodon misturado com o Demongorgon. Direto da série Stranger Things. E é isso aí, galera. Tamo junto. Deixe o like. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Eu espero com vocês na próxima jornada. Fui. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.